E vamos agora ao comentário de Boris Kazoy. Os mais velhos lembrarão que nos idos dos anos 50 havia um programa de rádio chamado Incrível Fantástico Extraordinário. Esse programa, dirigido por um gênio do rádio chamado Almirante, se dedicava a assustar os presários ouvintes, narrando histórias de assombrações, mula sem cabeça soltando fogo pela boca e sacis cocheando antivelinhas apavoradas. Pois bem, quando eu ouvi falar que havia uma manobra para prorrogar os mandatos dos presidentes da Câmara e do Senado, de imediato me veio à mente o antigo programa de rádio. A manobra seria impossível, como era a mula sem cabeça soltando fogo pela boca. Improvável imaginar que dois ilustres políticos se unam em tempos de coronavírus e crises persistentes para tramar a prorrogação de seus mandatos, o que contraria frontalmente a bíblia da democracia que é a Constituição. Não acreditei que, nesses dias bicudos, haveria tempo sobrando para esse tipo de assombração. Basta as que já temos. E pensei, não deve ser verdade. Faz parte do incrível, fantástico, extraordinário.